Fala galera, canal Cartolas e Canaria trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal galera Pra quem não tá entendendo nada, esse aqui é o vídeo de análise e dicas aí da rodada 26 do Cartola FC Mesmo com o mercado fechado aí porque é apenas um vídeo de análise aí Então galera, vamos apenas analisar os confrontos aí e dar dicas aí dos principais confrontos pra vocês, beleza? E galera, pra mim saber se vocês vão gostar desse tipo de vídeo pra mim continuar Trazendo pro canal, não se esquece aí de avaliar e deixar aquele like aí que ajuda bastante, beleza galera? Então se esse vídeo aqui chegar a 30 likes, eu vou continuar fazendo esse vídeo de análise e dicas aí Com o mercado fechado, beleza? Só assim eu vou saber se vocês estão gostando aí do conteúdo, beleza? Então já deixa o like aí, a meta é 30 likes, beleza? Então já vamos começar aqui analisando aí Galera, sábado às 4 da tarde tem o clássico paulista, Corinthians e Palmeiras, galera Esse aqui é um jogo que você não deve apostar muito na defesa, galera Com certeza você não pode apostar na defesa Porque eu acho que nenhum é garantido que sai com o SG Não pode apontar favorito, clássico é clássico Galera, se você for apostar, coloque do meio pra frente Ótimas opções aí são do Corinthians no ataque aí, galera Você pode colocar aí o Romero No Palmeiras você pode colocar aí o Moisés aí, que é bem regular também E galera, Santos e Santa Cruz, sem dúvida É o time que você vai ter que apostar bastante aí Não muito pra SG, porque o Santa Cruz tá fazendo bastante gols na última rodada aí Mas do meio pra frente você pode exagerar bastante Descendo aqui pra baixo, galera, temos dois jogos bastante complicados aí Chapeco, esse Ponte Preta e Cruzeiro Atlético Então, é dois jogos aí que você não pode apostar muito aí Com certeza na defesa você não deve apostar Porque são dois aqui, dois jogos aí que não tem favorito que garanta o SG Galera, só do meio pra frente você pode colocar o Kempis E na Ponte Preta pode colocar o Pote Do Cruzeiro Ábila ou Arrascaídeo e do Atlético Robinho, beleza? Descendo aqui pra baixo, galera, Atlético Paranaense e São Paulo Jogam domingo às 4 da tarde E Esporte Recife joga em Cúmplica ou Curitiba também às 4 da tarde, beleza? Então, galera, eu acho que na minha opinião Atlético Paranaense e Esporte vencem esses jogos aí Porque o Atlético Paranaense sempre joga muito bem em casa aí E também é bastante forte Então, é uma das melhores defesas do campeonato aí E também pode ser sim que garanta o SG aí Mas é bastante difícil E Esporte Recife aí, você pode apostar bastante aí Mas tomar cuidado também na defesa aí Que é um jogo bastante complicado O Curitiba tá fazendo gol Então, você pode ir de Diego Souza aí Ou Rogério E ir até de Pablo aí que tá fazendo bastante gol, beleza? E descendo aqui pra baixo também temos dois jogos bastante complicados aí Grêmio e Fluminense O Grêmio tá na fase conturbada de emitir o técnico aí Joga em casa Essa opção aí, galera O único que você pode colocar aí é o Luan Que sempre pontua muito bem aí Ainda mais jogando em casa Então, o Luan tem tudo pra ir bem E Vitória e Botafogo é um jogo muito complicado aí Mas pode ser que você vá de Marinho, Camilo Ou até mesmo Diego Renan, beleza? E outro jogo que sem dúvida É o time que você mais vai ter que apostar essa rodada Que é Flamengo e Figueirense Flamengo última rodada conseguiu um empate Lá em São Paulo Um jogo muito difícil contra o líder Palmeiras E galera, Flamengo vem forte pra esse confronto Jogando em casa O último confronto Flamengo ganhou de 3x1 no Figueirense na Copa Sul-Americana E galera, com certeza esse time aqui Você pode escalar Jogadores de defesa do meio do ataque Com certeza tem tudo pra ir muito bem, beleza? Então, destaco aí Boas opções Diego, Leandro, Damião e Heavy São as boas opções Também o goleiro Muralha aí Pra quem sabe garantir o SG E quem sabe também algumas defesas difíceis E América Mineira Internacional Não vou apostar Porque é dois times que estão na zona de rebaixamento aí E galera, o vídeo foi esse aí Se você gostou, já sabe o que fazer Se você não é inscrito, se inscreve no canal Lembrando que o vídeo principal vai sair amanhã Às 14 horas, beleza? Então, até a próxima Valeu, falou e fui!